Música Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje temos música ao vivo com o compositor uruguaio Sebastián Rantos Falamos também de dança e literatura e aqui conosco no estúdio está o jornalista Paulo Moreira da Rádio FM Cultura Paulo, hoje para falar de uma data muito especial que é o aniversário do programa Sessão Jazz da Rádio FM Cultura 107,7 15 anos no ar, Sessão Jazz completou no último domingo, dia 27 15 anos no ar na FM Cultura e a gente vai aproveitar a data nós sempre festejamos o aniversário de Sessão Jazz desde o primeiro ano mas agora, chegando aos 15 anos o Sessão Jazz é um debutante a gente vai fazer uma grande festa no sábado, a partir das 8h30 da noite lá no Café Fonfon na Vieira de Castro 22 onde o Sebastián vai tocar hoje à noite Sebastián vai apresentar o repertório desse disco aí que está bem bonito e vou ouvir ele com toda a calma do mundo deve estar muito legal tem muita gente interessante no disco tem o Ângelo Primont, tem o Lucas Kinochita tem o Mário Falcão fora a turma do Sebastián lá de Montevidéu então, hoje à noite, 9h30 e sábado, 8h30 da noite o aniversário de Sessão Jazz Nesses 15 anos, como é que tem sido a dinâmica do programa a resposta do público? A resposta do público tem sido ótima até porque é um tipo de música que não é muito comum e eu tenho me esmerado nesses 15 anos para fazer o máximo de misturas tocar o jazz lá da década de 20, 30 tocar o jazz moderno tocar as fases intermediárias do jazz tenho tocado muita música brasileira muita música do Rio Grande do Sul instrumental, tenho procurado fazer a ponte entre a coisa do erudito e o popular tenho tocado muito violonista brasileiro que tem carreira internacional tocando violão clássico porque normalmente esses caras fazem um repertório de Radamés Inhátaly, Marlon Snobb esses caras que estão por aí que pouca gente conhece então, a gente tenta mostrar no programa uma gama a mais variada possível de possibilidades sonoras dentro desse grande guarda-chuva que eu chamo, que é o jazz que hoje em dia é um rótulo que abarca muita coisa e já deixou de ser aquela coisa no Orleans, dos caras tocando no meio da rua isso é um pedaço muito pequeno do jazz o jazz tem mil possibilidades e a gente está tentando, nesses 15 anos mostrar um pouquinho de cada uma delas então, só fazendo convite de novo para a festa de 15 anos do sessão jazz? sábado, 8h30 da noite, lá no Café Fonfon na Vieira de Castro 22 a gente vai estar lá com o Luizinho Santos Quarteto mas inúmeras canjas já estão confirmadas entre elas, o nosso querido Paulo Lata Velha já confirmou que vai lá então, vá lá comemorar com a gente os 15 anos do sessão jazz vai ter bolo, vai ter bolo é, exatamente e vai ter muita música bacana para vocês ouvirem e curti-la e dar um abraço aqui na gente que está de segunda a sexta das 8h às 10h da noite tentando mostrar um pouquinho de música legal para vocês legal Paulo Moreira, sucesso aí obrigado mais 15 anos de sessão jazz mais 15 mais 15 vamos lá e toda a última terça-feira do mês o Sopapo Poético, Ponto Negro espaço de reflexão da cultura negra confira na reportagem a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre celebrou no último encontro do Sopapo Poético o Dia Nacional da Mulher Negra comemorado em 25 de julho o sarau enfocou a produção artística e a luta feminina durante o evento também são comercializados livros e as outras histórias as homenagens visam o papel da mulher negra na construção social mulher negra em toda a sociedade ela está na base, no fundamento de qualquer núcleo familiar no desenvolvimento de tudo e infelizmente a gente tem uma situação de desigualdade que não é de hoje, a gente sabe e não vamos fazer um evento como esse para a gente conseguir chamar essa discussão e ainda mais nesse espaço nesse sarau poético que fundamentalmente as mulheres estão presentes sempre estiveram desde a formação e elas que dão a dinâmica do sarau então nada melhor, não é a primeira vez todos os anos a gente faz essa homenagem ao terceiro ano de sarau a gente está trazendo essa temática aqui até para reforçar essa luta que a luta vem crescendo no encontro entre artistas e militantes do movimento negro o sarau se consolida valorizando a temática nós contamos aqui com muitas mulheres negras poetas, compositoras, escritoras, dançarinas enfim, mulheres brasileiras, as anônimas guerreiras brasileiras que já dizia Oliveira Silveira estão espalhadas pelo país para quem não conhece é uma coletiva espontânea durante o sarau as pessoas recitam os poemas e tem música nessa edição do Sopapo Poético a convidada foi a rapper Negra Jaque o espaço do Sopapo eu conheci no ano passado e ele tem essa linha de transformar para nós a nossa história através da oralidade que a gente não encontra nos livros didáticos celebrar, eu acho que refletir, acho que não é tanto uma celebração, mas uma reflexão sobre esse dia, esse dia 25 de julho para estar celebrando um dia de luta e resistência da mulher negra porque ela é a mão da história do nosso país e de outros países também eu falo especificamente do Brasil qual que eu tenho mais conhecimento então, para as gerações que vão vir e para a minha geração que se deu por conta as diferenças raciais que existem no nosso país que tu vai ver na minha comunidade a maioria das mulheres são faxineiras então, quando tu vê uma faxineira tudo bem só que tu vê toda a comunidade de mulheres trabalhando com limpeza toda a comunidade de homens trabalha com limpeza urbana são lixeiros tanto começa enquanto adolescente que é onde eu acho que a nossa etapa da rebeldia começa a se revoltar contra aquilo e buscar espaços como o suporte poético que nos trazem isso da onde a gente vem para onde a gente vai acredito que o hip hop enquanto construção ele é um movimento de luta e de resistência de rebeldia como eu digo então, ser mulher no espaço de hip hop onde 95% são homens a gente tem uma caminhada muito grande pela frente e ele relata ele fala as coisas que realmente acontecem de uma forma simples que todo mundo entende talvez por isso por uma sociedade elitizada que acaba nos vendo como marginal mas é tão bem que isso na periferia porque ele é a voz daquilo que a gente representa e começa nesta sexta-feira no Teatro Renascença a Mostra de Dança de Inverno ao todo serão 60 coreografias em diferentes estilos em 3 dias de espetáculos e nós conversamos agora com Ayrton Tomazzoni que é coordenador do Centro Municipal de Dança tudo bem Ayrton? tudo bom Newton depois da Mostra de Verão a Mostra de Inverno como é que foi que essa trajetória como é que se modificou o evento? pois é a Mostra de Inverno na verdade a gente tinha feito apenas uma edição até hoje a Mostra de Verão já está na 21ª edição e era sempre um desejo a gente fez uma vez funcionou mas sabe que às vezes dificuldade de pauta nos nossos teatros aqui é uma realidade a gente não tinha conseguido esse ano a gente resolveu apostar porque a gente não tinha conseguido absorver toda a programação na Mostra de Verão e para nossa surpresa o número de inscrições foi o dobro da Mostra de Verão e a gente está aí com 68 coreografias sendo que normalmente a Mostra de Verão a gente tem em torno de 40 então mostrando que tem uma produção muito viva e muito ampla e nesse nosso frio aí A gente falou de diversos estilos quem compareceu ao Teatro Renascido o que vai poder conferir? Bom, a marca das mostras tanto a de inverno como a de verão é a da diversidade e da qualidade da produção de dança aqui de Porto Alegre então a gente nosso público já espera e vai encontrar tango lafieira salsa dança contemporânea danças urbanas dança da terceira idade a gente tem grupos aí que já são tradicionais como o doeste que vem se apresentando então assim jazz dança tribal dança árabe dança folclórica ucraniana ou seja em nenhuma noite isso se repete cada noite é uma programação diferenciada tanto a Mostra de Verão quanto a Mostra de Inverno elas acabam fazendo mapeamento do que está sendo produzido em dança aqui em Porto Alegre também se estendendo para a região metropolitana para outras cidades também isso a gente dá um foco na produção da capital mas a gente não fecha a gente aceita inscrições convidados a gente tem um grupo ferrojetes que vem do litoral norte este ano a gente tem aí o folclore ucraniano Solovei que é de canoas a gente tem a companhia do Jefferson Brandão também que vem aí da região lá de perto de Montenegro então assim a Mostra já virou um catalisador tanto para o público que pode ver todos esses estilos e linguagens como para os próprios bailarinos que às vezes por exemplo quem dança Flamengo acaba assistindo mais os próprios colegas do Flamengo quem dança baleia assiste bailarinos mostra tu consegue ver o que todos os colegas de profissão estão produzindo e nessa edição também tem outra novidade que vão ser apresentadas pequenas pesquisas de bailarinos que da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre isso é o Grupo Instrumental de Dança que é um espaço que tu sabe como é importante para o crescimento da arte da dança e do teatro também há investimento na pesquisa na investigação então o Grupo Instrumental por isso tem 30 alunos que passam de março a dezembro com alguns melhores professores se permitindo descobrir a sua linguagem ser um método criativo então o público vai poder assistir gratuitamente antes de começar quem chegar um pouquinho mais cedo às 7 da noite na Álvaro Moreira ali os alunos do Grupo Instrumental vão estar mostrando exercícios pequenos trabalhos inclusive um bem provocativo que está sendo orientado pelo João de Ricardo diretor teatral que se chama Playformance ou seja a gente vai criar um playground de performances dentro da Álvaro Moreira obrigado pela tua participação aqui a gente que agradece lembrando que a mostra de dança de inverno é de sexta a domingo 8 horas da noite no Teatro Renascença Avenida Érico Veríssimo número 307 nós recebemos agora o músico uruguai Sebastián Rantos que se apresenta hoje no Café Fon Fon bate papo com ele mas antes aqui no Estação Cultura por favor Música Música E aí 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 E aí